Enxergando o Grêmio, abrindo espaço, aí do Alisson, pode arriscar o chute, a bomba pro gol! Juvelou pra dentro, lá de cabeça, pitou! Vai fazer o favor, entrando, é gol! Faz a jogada do Grêmio de novo, o perigo, o gola! No Cícero, Cícero ergue a bola pro Alisson, ele mata no peito, vai pro giro, bateu! Lançamento de Cícero pra Alisson, posição legal na pequena área! Gigantão em campo hoje, a cobrança, o toque de cabeça! As conquistas, Alisson, olha a chance que tem, de fora, bateu! Cícero, toque de cabeça, olha a sobra de bola! Gol! Rapidamente, lá na frente, Matheus Henrique, toque de cabeça! Tem lançamento, ia pro Alisson, como atacante, dominou, botou na frente, Alisson, bateu! Ponta pra receber, Alisson cortou o primeiro, chega forte o Grêmio, o outro drible! Grêmio, olha o Everton, saiu, vai fazer! Gol! Ajeitou a ultrapassagem, Alisson, sem ângulo, bateu! Gol! As costas, grande passe pro Cortez, topou atrás, tem perigo, pode sair o gol! Da Fitch, o Grêmio no final, fez ali uma pressão pra buscar esse quarto. E a cobrança aqui do lado esquerdo, Alisson vem direto pro gol, desvio! Silva, pé direito, poupa pro gol, o Renan tira, rebote pra Alisson! Longa, Diego Souza, escorou de primeira, Alisson! Apresentou no espaço vazio, Jean-Pierre de primeira, Alisson invadiu a área, saiu na cara do gol! Maurício perde o domínio, vai pintar o segundo, Alisson! Passe, passe vertical, enfiado mais à frente, Alisson de pé na direita! Dá um tapa na bola, que bolão do Ferreira pro Rafinha, tocou pro meio, bendizinho! O Jean-Pierre que tocou pro Rafinha, levantou, Alisson!